Olá, muito bom dia para você que acompanha as informações da Polícia Rodoviária Federal no Estado de Rondônia. Meu nome é Andrei Milton, hoje é terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, e agora são 9h33 no horário da Amazônia. O Poder Judiciário determinou à Polícia Rodoviária Federal que fosse até todos os pontos de bloqueio existentes nas BRs aqui do Estado de Rondônia e fizesse a liberação desses pontos por meio de um interdito proibitório que prevê multa pecuniária aos manifestantes e também a possibilidade do uso da força. Nesta manhã, viaturas da Polícia Rodoviária Federal já foram até alguns pontos e 5 dos pontos de bloqueio já foram desfeitos pelos manifestantes em comum acordo com a PRF, após negociação, sem qualquer necessidade do uso da força. A Polícia Rodoviária Federal vai seguir em todos os pontos, utilizando sua principal ferramenta de gestão de crise, que é o diálogo para conseguir mediar esse conflito entre interesses de manifestação e liberação da rodovia, o direito de viver das pessoas aqui no Estado de Rondônia e em todo o Brasil, que precisam ir até o médico, transportar produtos perecíveis, visitar parentes. A dinâmica da sociedade não pode ser interrompida pelo direito de manifestação, independente de qual seja o pleito ou a pauta dos manifestantes. De hora em hora, a Polícia Rodoviária Federal em Rondônia vai atualizar os pontos de bloqueio e, cumprindo a determinação judicial, até o final do dia, existe a expectativa de que nenhum ponto de bloqueio esteja mantido no Estado de Rondônia.